Olha o homem, o homem chegou. Você foi diferente de todos. E aí? Como é? A verdade tem que ser dita, você foi diferente de todos eles que se passaram por um pula, por um agente. Saber ganhar é fácil. Difícil é saber perder. Você é diferente. Eu sou preparado e o homem merece, ele é filho de Deus. E assim, a Bahia mostrou, sabe por que? Que nós deu um show. Um show, Fábio Veste e vocês. A Bahia tem bom. Nós demos um show, você e o Fábio Veste perdeu. Seu vaqueiro correu bem, bem mesmo. Top, um no outro derrubando dois e dando show. Tamo junto, irmão. Seu vaqueiro correu bom, de verdade. Tamo junto. E aqui, o homem veio aqui no caminhão, ó. Aí, o que é vaquejada? Os dois homens aí se abraçando. E aí, filho? Você é doido. Você é merecido também, né, amigo? O importante é que deram um show, os dois, né, pai?